Alexa, conta outra piada. O que o coelhinho da Páscoa faz quando algo não sai como ele planejou? Faz chocolate. Dá seus pulos. Vamos namorar de mentira. Se der certo, a gente continua de verdade. Abraça a casa. Você lembra daquele vizinho que mora aqui na rua de baixo? Lembro. A mulher dele foi embora na pele doido de alagui. Ela largou só o tapete. Olha, vai fazer a jantar hoje. Eu vou fazer uma jantinha pra gente. Os pulpinhos, coisa e tal. Sim. Mas eu queria ressaltar que pra ação o frango aqui é diferenciado, viu? Tem que montar ele daqui pra cá. Entendeu? Oxe, por quê? Tem que montar daqui pra cá, ele tá. Opa, tudo bom, gente? O que vocês estão comendo? Oi? O que vocês estão comendo? Açaí. Ah, você sabe quem eu sou? Não. Eu sou um curioso. Três mulheres, tem uma que tem um bigode bem grande. Tu vai ver, eu tô com a mão levantada aqui. Tá vendo? Eu já achei agora, pô. Vai demorar se achar, véi. Não foi fácil quando eu vi o bigode doido, eu achei logo, véi. O bigode doido tá maior que o meu, véi. Valeu, obrigado, viu? Bigode do cara. Não, 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 véi. Alô, alô. O que foi? Oxe! O que foi? Para. Eita. Tu gostou do recado pra cá? Tá um pincelzinho, viu? Tira a mão. Diga. Tá um pincelzinho, viu? Para com arrepiando de novo. É o quê? Com arrepiando. Por quê? Por quê? Uma baju cor de carne, um lençol azul, cortina de seda, o seu corpo nu é totalmente nu. E aí, tá animada no final de semana? Animada eu tô, né? Basta saber onde minha animação em dois reais vai me levar. Que testreza. Amor. Oi. Você sabe que quando Deus estava fazendo as esposas, ele virou pro marido, né? Pros maridos e falou assim, olha, as mulheres carinhosas, calmas, pacientes, que vão cuidar de vocês, você encrotará em todos os cantos do mundo. Sabia? Aí ele fez a terra redonda pra ninguém encontrar essas mulheres. Maturidade da minha mãe, deixar o marido almoçar na casa da ex. Ela falou que é maturidade, mas quando ele não chegar, as coisas... Ih, rapaz. É isso que é bom já acordar fazendo a nossa parte, né? Olha como é que a mulher fica, rapaz. Colamos uma tomada falsa no aeroporto. Ela com vergonha do que tá prestes a fazer. A vítima se encaminhando. A vítima se encaminhando. Não acredito que ele vai tentar. Tô passando mal. A cara de sem graça. Amigo, se esse vídeo chegar até você, me desculpa. Tava ficando com um vaqueiro. Ele queria que eu fosse pro motão com ele de cavalo. É doido. Imagina a mulher chegando no ônibus de cavalo. Mãe, se você me fizer rir, hoje à noite tem. Mãe, eu tô muito engraçado agora. O miserável é um gênio. Rapaz, tem hora que dá vontade de largar tudo aqui e seguir meu sonho de ser um power hand, viu? É doido. O que é horta? É o nome do meu marido, horta. É o nome feio da pôr. Cala a boca, filhado da pôr. A população sofre muito com isso. Você se sente insegura aqui no Guamá, senhora? Não, filho, eu não sinto. Eu não sinto. Eu queria me casar em horta com um namorado. Vinte anos. É, tá aí, senhora. A gente até agradece, a gente tá falando sobre insegurança, né? Ô, mãe, mãe, nem sabe quem tá namorando. Com certeza não é você. Ô, mãe... Ô, mãe... Marlize Stenner comentou o número 104 e ganhou. Pode passar aqui e tirar sua calcinha. Pode passar aqui pra... Pode passar aqui pra... Ele tá ao vivo ainda. Pode passar aqui pra pegar seu brinde. Deu-me defender aí. Como que a mulher precisa estar pra te atrair? Viva! Qual carro que é fã de rock? Nevada, Gazeroso... Vai falar? Vai ficar aqui 10 minutos. A marroca? Papai... Se caro em inglês é carro, e mãe em inglês é homem, também a tia Carmen é um transforming? Uma fostora, homem. Qual remédio que avisa quando você tá bêbada? Para, te tá mal. Oi, moço, boa noite. Quanto que tá o churrasquinho? Oi, meu bem. Mulher bonita não paga. Ah, obrigada. 12 reais. A nega me chamou pra casa dela, tomei duas tadalas de 20, cheguei lá e era a reunião da gente. Pula chegou. Eu fui ajudar a mulher a empurrar o carro, só que na verdade, era um treino de crossfit, e a vergonha. Ah, meu pai, esse povo inventa cada... Olha pra cima, se dá... Olha o carro, olha o carro. Você tá aqui na deguinha dos parceiros, certo? Beijo não, sabe? Ô, sabe? E aí, caramelo, sabe? Ei. Olha isso aqui, Pedro do céu, o que é isso, Pedro? Isso é cara ao outro. Ai, meu fio. Isso é cara ao outro, t – veja. Ó o do outro, tja. Olha o que eu falei... Manda o povo pra essa casa aqui Achando que não existe Olha ela aqui Olha a casa dele Fique sabendo que a casa dele existe É aqui em Malta Vou mostrar bem a casa dele Nunca mais mande Vá pra casa, né? Olha ela aí, ó A casa Ela existe Fica aqui em Malta Não, Malta Aqui na loja, né? Aí eu olho pro lado O rapaz me cercando E mesmo eu olhando pra ele Tipo Mesmo assim ele ainda fica olhando Sério, eu achei ele um puro sem noção Ó, vou gravar ele Porque ele não para de olhar Nossa, você é maluco Pá Eu casei com uma criança de 5 anos E posso provar Que fosse uma ventosa, sabe? Aí ontem eu vim pra cama E deixei meu marido na cozinha E aí o que ele fez com ele? Não Ele simplesmente ficou sugando a testa Com isso aqui E ficou assim Olha aqui, Gabriel Olha isso Gente, olha a cara de criança Que fez coisa errada Eu preciso Fala Eu preciso ter filho Então Um lugar Bom Bom? É isso Uma comida Bom, é deliciosa, né? Que deliciosa Você me lembrou a quem? Você me lembrou a quem? Uma comida Por exemplo Falando comida Costrui Dizé, deixa eu só falar próximo Deixa o cara responder O que ele quer Uma comida, Mano Uma comida é muito boa, né? Dizé, deixa ele responder o que ele quer Manoel Um prato Cheio Prato cheio De um prato Especialmente A sua mãe é? Boa A Gabriela é? Bonita A Gisele é? Linda Ei Exatamente É O Manoelzinho é o que? Advogado É É isso É porque vocês não acompanham Eu consigo acompanhar Mas as respostas dele é muito melhor Se fosse uma resposta tradicional Exatamente É Um país Bom É isso Uma praia Boa Boa É Um café Gostoso Uma casa Boa Um prédio Boa Gente, eu tenho uma amiga Que olha só Fala normal Oi, Vitória Agora vai Olha isso, gente Isso aí que você falou Passa visão Passa visão Vitória do Trampo Gente, surreal Surreal Tá bonito, não foi? Meu peito não tá caindo não Ele tá descansando De noite, né, minha Tá descansando Tá Tá vazando por aqui É o mal Mesmo quando ele Tá respirando Mas tá Tá bonito, né Ó Meu peito tá descansando Atrás eu achei que ficou com massa Atrás Deixa até sumir essas gorduras daqui É muito ouro que você quer comer Eu tô até pedindo fazer Mas é assim, né, minha irmã A história da pessoa que quer Carfite Às vezes é bom dar um susto na pobreza, viu Nesse instante eu passei ali Perguntei quanto era um SW4 Só pra Só pra dar um susto na pobreza mesmo Não tô sem fazer nada Oi Não, pode te falar Eu tô no banheiro Ela tá na cozinha Pode te falar Que tipo de manhã você gosta? Eu gosto de mulher lua Lua? Por quê? As gordinhas? Não, não É aquela que chega à noite De manhãzinho já vaza Já tá né ó É aquelecimento de comer Afele Lua? Eu tô bacana Inscreva-se Eu tô Eu tô inside E eu tô Um Eu tô Eu tô Eu tô Tchau, tchau.